Eu já ia editar o vídeo agora e eu lembrei que eu não fiz a entrada Então só pra começar né minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal Foi sobre a minha noite, dos dias dos namorados, minha noite com o meu love Vocês vão ver tudo aí, eu deixei tudo registrado E agora eu já vou dormir, tô cansada Isso sim lá, não foi o presente que eu ganhei hoje Foi o presente que eu ganhei no ano passado dele É o Jair e o sim Vou dormir com ele hoje, né? Tem que dormir com ele Então é isso minha gente, eu espero que vocês gostem do vídeo, ficou mara E olhem aí Eu tenho que deixar hoje, muito em mim, sabe? Você falou, eu disse, a gente, estamos indo agora lanchar, né? Tem um momentinho a dois, com o meu amor Não liguei o fest pra ninguém ver, né? A gente feliz É sim, a gente estamos feliz Bora com a gente Pessoal, já estamos aqui na texaria Estou falando, baixou, porque estou com o meu amor Não importa Dá oi vida, não, não Deixa assim mesmo, vai falar oi Gente, estou aqui com o meu amor Memorando nessa luta em especial A pessoa mais linda da minha vida É mesmo isso Estou com fome Esperando Esperando o lugar aqui na pizzaria Pra gente ver tudo isso Está todo canto aqui lotado Todos os lugares A gente está aqui na bodega esperando, né? A barriga está lotada Com certeza E as coisas aqui estão claras E a gente faz mais de uma hora Que a gente está esperando a pizza E até agora só chegou os pratos E eu também, meu Deus do céu Chega amanhã essa pizza A pizza acabou de sair Tomando de pão Está gostosa muito Está, é, né? É, define A gente esperou muito Pelo menos isso, né? Olha Não, não Eu só gosto da de camarão E eu, de calabresa A minha mascarinha De la margarada É, eu já não estava aguentando mais A mãe de pão Tem a coisa Bora, bora comer A gente está até 100 anos Porque a gente não esperou mais de uma hora A misericórdia Já está no segundo, amor Com certeza É verdade Eu ainda estou reprimindo Só um pouquinho E ele já está no segundo Ele não vai perder tempo Estou no segundo já Por mais que eu fumo Não enche Porque eu estava com muita fome Olha, minha gente Aqui para nós Quem come é ela Vocês se enganam Com esse tamanhozinho dela aí Pequenininho Come que só uma loba Eu já estava com uma olhada Com medo Pertica A gente já me resta na sobremesa Parta aí, amor Para eles verem Tira o pedacinho Depois eu volto para vocês Pessoal Agora estamos aqui no Açaí Gente Agora estamos aqui no Açaí Com a Sérgio Com ela O melhor brilho dela É que não come O nosso melhor brilho Poderia deixar Antes de vir aqui No Açaí Com a Sérgio É a melhor coisa que existe Fazer o gostinho dela De pizza De tudo Minha noite Minha vida Minha namorada Minha namorada Não ganhou mais Minha gente É a melhor coisa que existe Fora ele É o Açaí Acabamos de chegar em casa Finalmente estamos em casa Agora nós estamos já num dia tímido Agora eu quero descansar Dormir Sonhar Com o meu amor Eu estou aqui com um bucho Que eu não aguento Minha gente É gente Mas valeu a pena Pode assim não Não, toca na minha No meu bucho Isso é pizza e açaí Isso é pizza e açaí Nós comeu demais Minha gente Esse bonitão Comprar o copo de 500ml E não toma Só quem teve que tomar Foi eu Estou aqui com o bucho Que não aguenta Porque eu não aguento nada mais Foi Eu estou com o bucho Mas eu acho que eu aguentaria Deixa eu ver Mas na verdade A minha noite hoje foi ótima Graças a Deus Com a pessoa Que eu mais amo Com a minha noiva Mais linda do mundo Verdade A nossa noite A pessoa que me completa Posso falar isso? É a nossa frase É a nossa frase Meu filho É sim É forte essa frase Viu gente? Porque só ela me completa Só ela E só você me completa Meu Deus que linda É minha gente A gente se ama É Aí hoje a gente Estamos noiva Graças a Deus Futuramente estamos casados Se Deus quiser Amém Eu vou encerrar o vídeo Minha gente Por causa que ele já vai pra casa Verdade Dá um tchau pro povo Tchau Tchau Manda beijo 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 minha gente Foi um prazer gravar pra vocês Durante a nossa noite A minha mãe fica só olhando Vai Jovem Dá um beijo pra mim Esse é o vídeo Vai amor Abre Eu queria passar Passa Tira daí de dentro Seja carinhoso Olha a cara dele Mostra a vida Tá pro contrário Sim Gostou? Sim meu amor Surpresa Agora tá de ouro Espero que você goste Gostou? Eu aceito Tá bom né É assim a merda É bonito Gostei Gostou meu amor? Gostei Gostei